Por essa visita, Zoé não esperava. Você vai ter que calar o bico dessa mulher, você tá ouvindo o que eu tô dizendo? Custe o que custa. Agora o plano de Galo é dar um susto em Dequim. O que você quer? Liel? Fica quieta, mulher, fica quieta. Eu vim lhe dar um aviso, presta atenção. Se abrir a sua boca, nunca mais você vai ver seu vídeo de novo.